Kung Fu tradicional, sete pilares para o seu desenvolvimento e crescimento. É sobre isso que eu vou falar hoje. Durante centenas de anos o Kung Fu tradicional foi sustentado por três grandes pilares. A saúde, a arte e a marcialidade. O problema é que tudo evolui. A competitividade aumenta e o Kung Fu vai ficando cada vez mais para trás. Mas, nesse vídeo eu vou demonstrar que para o Kung Fu voltar a ser a melhor arte marcial que existe, precisamos acrescentar mais quatro pilares a esses três já existentes, totalizando sete pilares. O primeiro pilar que sustenta o Kung Fu tradicional é a saúde. Devido ao alto nível de disciplina, paciência, perseverança e compromisso exigidos na prática do Kung Fu tradicional, a maioria das pessoas, ao invés de treinar, preferiria discutir esse assunto tomando umas cervejinhas. O que eu quero dizer com isso é que, diante dessa dificuldade, a maioria prefere buscar a saúde noutra atividade. O segundo pilar que sustenta o Kung Fu tradicional é a arte. Por sua beleza e impressionabilidade, o Kung Fu sempre foi usado como espetáculo para despertar o interesse de pessoas e, com isso, arrebanhar mais adeptos. Porém, nos dias de hoje, com tanta distração, a garotada não está nem aí mais para isso. Estamos vivendo um momento onde a perfeição, a beleza e a estética não despertam mais atenção. Com isso, as pessoas acabam preferindo escolher alguma coisa mais simples, mas que também contemple a saúde e a arte. O terceiro pilar que sustenta o Kung Fu tradicional é a marcialidade. Para a maioria dos mestres, marcialidade significa que o Kung Fu precisa funcionar em luta. Entretanto, podemos dizer que, num mundo dominado pelas armas de fogo, a efetividade das artes marciais enquanto defesa pessoal é praticamente nula. Por isso, será mesmo que as pessoas querem passar por tanto esforço para saber lutar e se defender? A marcialidade também pode ser definida como a qualidade do que se mostra primoroso, perfeito. Particularmente acredito que, nos dias de hoje, seja mais fácil uma pessoa praticar Kung Fu em busca dessas qualidades do que para lutar. Dessa maneira, o Kung Fu se tornaria um estilo de vida e uma ferramenta para o desenvolvimento humano, que é o que eu acredito ser o melhor caminho para o Kung Fu tradicional seguir. O quarto pilar que deveria ser acrescido para sustentar o Kung Fu tradicional é a administração. A administração é o ato de administrar ou gerenciar negócios, pessoas ou recursos com o objetivo de alcançar metas definidas. Atualmente, eu diria que a administração do Kung Fu tradicional seria um dos mais importantes pilares. Sem ela, o Kung Fu tradicional vai continuar sendo uma arte de fundo de quintal, sem reconhecimento nenhum, vivendo sob o manto do amadorismo, do invencionismo e da mentira. Dentro da administração, podemos destacar vários fatores, como por exemplo, Iniciativa Privada A iniciativa privada inclui as empresas, os empresários e os empreendedores, que visando o lucro, fariam com que a arte crescesse e aparecesse. Disso surgiria outros fatores importantes, como por exemplo, A concorrência e, com ela, o profissionalismo e a qualidade. Organização A organização é a forma como se dispõe um sistema para atingir os resultados pretendidos. Normalmente, é formado por uma, duas ou mais pessoas que executam funções de modo controlado e coordenado com a missão de atingir o objetivo comum com eficácia. Sem uma forte organização, o Kung Fu tradicional jamais conseguirá crescer o quanto poderia. No Kung Fu tradicional de hoje, todo mundo é mestre, todo mundo é campeão mundial. Cada bairro tem uma federação e cada federação tem seus campeões mundiais, Muitas vezes por W.O. Um verdadeiro absurdo. Investimento O investimento é qualquer gasto ou aplicação de recursos que produza um retorno futuro. Esse conceito envolve tanto dinheiro quanto capital intelectual, social ou natural. De maneira ampla, o conceito de investimento é um desembolso em que há a expectativa de certo ganho ou resultado no futuro. Dessa maneira, com o crescimento da iniciativa privada e da concorrência, o investimento no Kung Fu tradicional seria tão apenas uma consequência. O quinto pilar que deveria ser acrescido para sustentar o Kung Fu tradicional de agora em diante é o desenvolvimento. Desenvolvimento é toda ação ou efeito relacionado com o processo de crescimento ou evolução de um objeto, pessoa ou situação em uma determinada condição. O ato de se desenvolver resulta na ação de estar apto para o próximo passo, direção, indicação ou estado superior a que se encontra na fase atual. Em outras palavras, evoluir. A maioria dos mestres de Kung Fu tradicional de hoje parecem preferir viver no passado. Continuam acreditando que têm poderes sobrenaturais, que podem vencer sozinhos, dezenas ou centenas de adversários. Com isso, o que acontece é que toda vez que um mestrão desafia um lutador de verdade, passa vergonha. Para resolver esse problema, será necessário, pelo menos em termos de luta, mudar totalmente o método de treinamento, começando urgentemente a investir no mínimo em outras áreas, como por exemplo, Pesquisa Pesquisa é um conjunto de ações que visam a descoberta de novos conhecimentos em uma determinada área. Observar o que funciona e o que não funciona dentro do ringue e testar colocando em prática diante dos adversários. Tecnologia Usar a tecnologia para ajudar no desenvolvimento dos atletas. Carregar baldes d'águas ou bater em saquinho de feijão não vai ajudar muito em cima do ringue. Ciência Sem a ciência, compreendendo todos os aspectos do ser humano enquanto máquina de combate, será muito difícil superar os nossos adversários. O sexto pilar que deveria ser acrescido para sustentar o Kung Fu tradicional de agora em diante é o profissionalismo. Aqui não estamos falando sobre tornar o Kung Fu uma profissão, que seria, na minha opinião, ainda pior, mas sim de tratá-lo com o profissionalismo. O Kung Fu ensinado no fundo de restaurantes e de quintais já não nos serve mais como pilar. Mestres e professores que mal sabem falar, não estou falando de instrução superior nem nada disso. Qualquer pessoa, por mais humilde que seja, pode ter conteúdo e ser educada. No mínimo, é preciso ter conteúdo, pelo menos para entender e conversar com os clientes. Essa falta de educação só piora o nosso cenário. Treinar Kung Fu como um bico apenas para ganhar um dinheirinho extra não resolverá o nosso problema. O sétimo e último pilar que deveria ser acrescido para sustentar o Kung Fu tradicional de agora em diante são as competições de alto nível. As competições, tanto de luta quanto de formas, sempre foram e sempre serão um fator motivacional, principalmente para os mais jovens. A competição é a vitrine de nossa arte. É onde os praticantes poderão mostrar tanto a sua eficiência quanto a sua beleza. E por fim, definitivamente deveríamos parar de competir com outras artes marciais e seguir o nosso próprio caminho.